E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview duplo da Hot Toys pra vocês no canal. Olha de volta pro futuro de novo! E agora, de forma inédita, o De Volta Pro Futuro Parte 3. Eu sempre quis o De Volta Pro Futuro Parte 3, cara. Eu falei isso diversas vezes, eu falei isso, eu cheguei a comentar no preview anterior também, que talvez eles estavam reativando a franquia e olha só, agora é a prova viva disso. Eles anunciaram mais um Dr. Brown e mais um Marty McFly, os dois, pro filme De Volta Pro Futuro Parte 3. Novas Red Sculpts pra eles, como eu disse também naquele preview, que aquela Red Sculpt do Dr. Brown do primeiro filme lá, provavelmente deveria ser temporária, por questão de anúncio ali e tal. Bom, temos uma nova Red Sculpt agora pro Dr. Brown. Será que eles vão usar essa daí também, pra aquela primeira versão? Será que eles vão trocar? Agora vai ter que esperar sair pra ver. Mas olha só o que eu falei, tava certo! Eu tô muito contente, eu amo a franquia De Volta Pro Futuro, tá todo mundo cansado de saber disso aqui no canal. E eu fico muito contente, sabe, como um fã da franquia, ver isso se tornando realidade, poder ter as três partes, os três filmes representados na coleção. Olha só os acessórios, cara. Vamos começar falando do Dr. Brown? Ele vem com a Sniper, ele vem com a Coach, ele vem com o comunicador, o relógio, base, mãos, troca de roupa, tá? Você pode deixar ele com o Sobretudo ou com o casaquinho de festa lá, com a roupinha de festa. E o DeLoreanzinho de brinquedo, cara! Nossa, na hora de testar lá, pra mostrar pro Marty McFly o que tinha que fazer pra eles voltarem pro tempo deles e sair de 1885, mano, vem o DeLoreanzinho, cara! E a Red Sculpt com o chapéu, que eu acredito que não dá pra perceber que não dá pra tirar o chapéu. É uma Red Sculpt com o chapéu esculpido nela. Eu gostei muito dessa Red Sculpt, pra mim tá melhor que a outra de boca aberta, tá? Agora eles mandaram bem pra caramba também. O Marty McFly ainda é mais completo, tá? Primeiro que o caimento da roupa dele tá excepcional, na minha opinião. A Red Sculpt também, pelo jeito, não saiu com o chapéu, né, esculpido nele ali. Ele vem com a opção também de duas vestimentas, né, você pode deixar ele com o poncho ou com a roupinha de festa, né, com o casaquinho dele ali de festa. Vem com o coldre, vem com a coach, vem com o porta-retrato, vem com a foto da tumba, vem com o prato, com o comunicador, com o mouse base, com aquela tampa de ferro, acho que é uma tampa do cofre, né, eu não lembro exatamente de onde vem essa tampa de chumbo que ele usa no peito pra encarar o bife e tomar o tiro ali e não morrer, né? E vem com o hoverboard, claro. Mano, os dois tão muito completos, eles vão ser vendidos separados, tá? Só pra deixar isso claro, eu tô mostrando os dois ao mesmo tempo porque a Hot Toys anunciou os dois ao mesmo tempo. E mais um detalhe que eu preciso falar aqui. Durante as fotos, vocês repararam que tem o DeLorean aparecendo, certo? DeLorean do terceiro filme, com os circuitos no capô, com as rodas já diferentes ali. Óbvio que eles vão anunciar esse DeLorean, isso daí, mano, nem aquele segundo daquela época lá eles não tinham mostrado de forma oficial como agora. Então é questão de dias, se vocês brincar, semana que vem eles anunciam esse DeLorean aí, tá? Do terceiro filme. Então, é, eu fico feliz por um lado e triste pelo outro porque provavelmente eu não vou conseguir esse DeLorean. Mas o Dr. Brown e o Marty McFly eu vou fazer questão de ter na minha coleção pra deixar com os outros, tá? Esses aí vocês podem contar com review se tudo estiver normal até 2023 que é quando eles saem, né, 2023. Lá pela metade do ano. Lá fora, né? Eu sei que são filmes antigos e tal, cara, mas eu sei que tem muita galera nova aí que curte esses filmes, curte os filmes dos anos 80, principalmente a franquia De Volta pro Futuro que é uma trilogia que envelheceu bem, né? Se você assiste hoje, você não sente vergonha alheia como tem uns filmes antigos assim que a gente sente meio umas vergonhas assim, pra putz, sério mesmo que fizeram isso naquela época? Esse não, essa é uma trilogia que envelheceu bem, cara, na minha opinião. Pra poder comprar essas peças, eu vou deixar o link da BBTS aí embaixo, beleza? É isso, fico por aqui, um grande abraço, se não for inscrito ainda, se inscreve, fui!